E eu lembro quando eu saia do trampo Tava chovendo e eu de bicicleta Os conhecidos passavam buzinando Dando risada passavam os comédicos Nunca me importei de chegar molhado Passava nas poças feito uma criança Desde pequeno eu mentalizei Quem nunca desiste um dia alcança Eu não tô no topo, eu não tô embaixo Tô na caminhada em busca do certo Me tornando forte em cada passo Sem olhar pro lado focado no progresso Nunca precisei pegar em um revólver Graças a Deus não me envolvi com droga Obrigado quem esteve comigo E obrigado Deus por não virar as costas Em minhas letras sempre vou falar Que o crime ele não compensa O que compensa é tá com os verdadeiros Que a pessoa amada é a maior recompensa Mas peço desculpa se eu demorei Pra entender o propósito Pra entender o propósito em minha vida É que no começo tudo é difícil No primeiro degrau No primeiro degrau foram várias tentativas E eu lembro quando eu saia do trampo Tava chovendo Tava chovendo e eu de bicicleta Obrigado quem esteve comigo E obrigado Deus por não virar as costas E obrigado Deus por não virar as costas Tava chovendo e eu de bicicleta 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 Tava chovendo e eu de bicicleta